Matei, tá bom, acertei, 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 acertei Mano, olha lá rapaziada Rapaziada mano, matei a bicha, mas agora a bicha tá tendo um AVC aqui, uma convulsão do nada Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje mano, tô trazendo uma coisa aqui Que eu trouxe no canal há muito tempo atrás, que só quem era inscrito no canal quando eu tinha uns 20 inscritos lembra mano Há muito tempo atrás, há quase um ano atrás, eu fiz um vídeo caçando o calão com a minha e-sorte mano Esse vídeo bateu mais de 20 mil visualizações, foi ele que fez o canal dar uma subida tá Mas aí por direitos autorais mano, eu usei muita música nesse vídeo Então por direitos autorais eu tive que apagar ele há muito tempo atrás Então mano, hoje eu vou refazer esse vídeo de novo Mano, se você é inscrito novo aqui no canal, você vai amar esse vídeo Funciona desse jeito, eu vou gravar eu caçando calangas aqui no meu quintal mano Pra quem não sabe, eu moro aqui num local né, que é óbvio E o quintal é muito grande mano, olha o tamanho disso aqui Tem calangas aí de toda espécie, tem até lacoste, jacaré, tem todo bicho E como que funciona? Eu pego a minha e-sorte, gravo a tela, boto o celular aqui mano E começa a sair aí caçando calango Até matar um, vai vir muita gente falando Ai você não pode matar calango Mano, quando eu fiz o meu vídeo que bateu 20 mil visualizações Muita gente criticou e muita gente gostou Mas lembrando, matar calango não é crime Aqui, só aqui, por dia nasce uns 20 calangos Tem calango pra todo lado aí, matar calango não é crime Então não enche o meu saco, beleza? Então mano, se você gostou da ideia do vídeo aí Já deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos, 1 a 6.500 inscritos Me segue no Instagram que tá em cima mano Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos E é isso mano, vamos lá Bom rapaziada, pra me gravar mano Eu vou usar esse capacete aqui tá Eu gravei um motovlog há um tempo atrás Em que eu usei um capacete Eu prendi o celular aqui do queixo Eu prendi com fita e funcionou bem Hoje eu vou usar do mesmo jeito Aqui tá a minha iSoft, tá? Linda do mesmo jeito Aqui tá as munição que eu vou usar As VBS 6mm E aqui tá a iSoft caseira mano Isso rapaziada Se você quer que eu faça um vídeo caçando calango Com a iSoft caseira, comenta aí também, beleza? Bom rapaziada, vamos lá O sol ainda tá meio quente Mas pra ali tem um pé de manga Tem um pé de manga, pé de banana É sombra, tá? Vou primeiro colocar as munições aqui na minha iSoft Mano, vai ser a primeira vez que eu vou botar 15 munições na minha iSoft Eu sempre botava só 9, 10 Nunca botava toda Mas hoje eu vou botar as 15 mano Porque aí a gente demora muito Gastar, entendeu? A gente atira antes cada vez mano Vai dar bastante bala Rapaziada, eu só vou terminar esse vídeo Quando eu matar um calango mano Esse vídeo pode ficar com duas horas Opa, voou uma bolinha Ixi, voou duas bolinhas rapaziada Esse vídeo pode ficar com duas horas Mas eu só termino ele Quando eu matar Um calango Bom rapaziada mano Já enchi aqui O carregador da iSoft com as bolinhas Vocês podem ver Vou botar só mais um aqui Só mais uma Beleza A iSoft tá aqui Vamos lá mano Já tá armada Agora eu vou fazer a gambiarra De prender o meu celular no capacete E vocês vão ver Bom rapaziada mano Se liga nisso aí Já prendi o celular aqui Vocês podem ver aí mano Que é um capacete mesmo Tá mano Eu não sei se vocês vão conseguir ver Certinho aí velho Mas eu acho que vocês vão conseguir ver As minhas mãos né mano Que é isso que importa Como sempre rapaziada Já vai me desculpando aí Porque eu não sei se a imagem Se o áudio ficam bons Eu espero que vocês estejam vendo A iSoft tudo certinho aí Deixa eu fazer um teste aqui mano Deixa eu ver no espelho É mano Vocês conseguem ver certinho mano Vamos lá rapaziada Tem uns lixo aqui Que eu tenho que jogar fora ainda hoje É assim mano Vida que segue Bora lá Mano Começou a caçada Já avistei um Tem um ali Como vocês podem ver Dá um zoom aí Eu Editor no caso Eu que sou o editor Mano Tem calango pra caralho aqui hoje Vamos lá mano Vamos com calma Não quero espantar aquele dali do lado Mano Eu quero chegar perto Tá ligado Tem uns mano Aquele dali Que vocês estão vendo Ele é muito grande Minha iSoft não derruba ele Mas tem um pequenininho ali Que minha iSoft derruba Aquele ali por exemplo Quase Espero que vocês estejam vendo mano Ai de novo Ai Mano Eu tô com medo de tampar a câmera Mano Eu vou atirar nele Eu tô com medo de tampar a câmera Mas é isso rapaziada Ai mano Caralho como é que eu tô errando Mano Olha o calango que tá na minha frente Rapaziada Se eu errar agora Eu sou ruim de mira Ai acertei Acertei Olha ele lá mano Fugiu Olha lá sua cabecinha Fugiu rapaziada Mano Ali tá o grandão Rapaziada Mano Vamos lá Se ele não pular em mim Tá bom Acertei 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 Fugiu Acertei Mano Pra eles caí Tem que pegar na cabeça Ele tá ali mano Tô vendo ele Respira Rapaziada Eu tô vendo ele mano Acabou as balas rapaziada Olha ele aí ó Mano Primeiro round Olha a melancia aqui do nada Primeiro round mano Foi da hora Agora eu vou recarregar a arma Esperar um tempo aí Esperar ele desaparecer de novo E vou ver se as filmagens estão boas mano Bom rapaziada Agora eu posicionei o celular certo mano Agora vocês vão conseguir ver certinho Na primeira vez eu posicionei o celular errado Eu já tô vendo uma vítima ali Já tem uma ali rapaziada Ele se escondeu atrás dos canos Vou chegar com calma Vocês podem ver mano Vamos lá rapaziada Espero que vocês estejam vendo aí Próximo Ai deu ruim rapaziada Mano atirou duas bolinhas velho Essas sortes já tá me dando boas de cabeça Mano ai soft tá falhando rapaziada Mano tá atirando duas bolinhas velho Mas que bosta Ai soft ai soft Tá atirando duas bolinhas mano Agora foi Ai mano Tá enganchando Mano esse ai soft tá Ai rapaziada quase mano Tem uma bolinha engatada rapaziada Tá quase mano Tem uma bolinha enganchada aqui mano Tá dando Tá dando ruim Tá atirando duas bolinhas ao mesmo tempo Desse jeito né filho Quem aguenta comprar duas Um pacote de bala Rapaziada aqui é muito perigoso mano Esse escalando aqui se Aqui deve ter cobra Escorpião Deve ter tudo Mano cadê você Olha lá Acertei Acertei Ah filha da Mãe Rapaziada Eu acertei ele Ele tava atrás desses canos Mano minha ai soft começou a soltar Tipo duas bolinhas Do nada Olha isso aqui velho Sendo que essas bolinhas é cara pra caramba Viu Ai sinto muito Vou catar essas bolinhas Porque isso aqui é caro Viu mano É caro Rapaziada Vamos continuar nas buscas Mano olha isso aqui Sobrou duas bolinhas Eu botei 16 aqui Vocês tem um Mano tem um calando na minha frente Na minha frente Acertei Mano se eu acertar na cabeça Com essa velocidade aqui Eu mato ele na hora Olha lá Olha lá Olha lá Passa direto Já era rapaziada Temos um tiro só Vou fazer o seguinte Mano aqui é complicado de passar Olha lá e lá rapaziada Olha lá e lá mano Perseguição aqui mano Calanguinho Eu preciso da sua cabeça Não Não foi rapaziada Mano Vamos recarregar aqui rapidão E vamos encurralar ele pelo outro lado Rapaziada Momento de tensão aqui Tá caindo bolinha Vamos lá mano Vamos recarregar aqui Vamos botar aqui do outro lado Vamos pegar Vamos lá mano Vamos lá rapaziada Ele tá aqui ó Cadê ele rapaziada Eu morro de medo desse corredor aqui Vai que tem uma cobra aqui do nada Eles demoram voltar Isso que é um paio Aqui não tem nenhum Parcour ao vivo aqui rapaziada Vamos lá mano Rapaziada vocês estão vindo aqui dali mano Olha a cabecinha dele lá ó Só acertar ali ele morre Mano É soft bugou rapaziada Olha isso Tá caindo bolinha do nada Ah mano Na moral viu Quanto que é caro esses tem Olha lá rapaziada Rapaziada Olha esse calanguinho aqui rapaziada Olha Não tá pedindo pra morrer Matei 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 rapaziada Agora como é que nós pega Não tem como pegar Mano vou dar uma pausa Vou dar uma descansada Vou esperar esse calanguinho aparecer aqui de novo Mas eu acho que eu matei Bom rapaziada Vamos lá pro terceiro round mano Já ajeitei tudo aqui Partiu o terceiro round Ah tem um ali rapaziada Olha o tamanho daquele jacaré Jacaré não Tô medo daquele calango mano Ah tem que armar né Mano olha o tamanho daquele calango Eu tenho medo é desse Esse aqui é o que eu mais tenho medo Ele é muito grande Olha tem uma lagartixinha Olha o tamanho daquela lagartixinha ali ó Cara eu sou ruim viu mano Mano tá saindo bala Tá saindo bala disso aqui Olha a lagartixinha rapaziada Mano Matei Matei rapaziada Olha aí Eu disse que isso ia acabar um vídeo Quando eu matasse um calango Matei rapaziada Mas agora ainda tem um vilão aqui mano Ainda tem um gigante Ele que eu tenho medo Parece Olha aí rapaziada Olha aí mano Fugiu rapaziada É mano infelizmente Não consegui matar Aquele calango Grande Mas eu matei um calanguinho Cadê ele? Cadê ele rapaziada? Rapaziada Mano eu matei um calango aqui Cadê ele? Medo de olhar aqui Vinha uma anaconda do nada Cadê ele mano? Eu não matei Mano Eu lembro que eu matei rapaziada Deixa eu ver aqui Vamos lá Qual foi o que eu usei Vem Aí is a dúvida Olha esse daqui mesmo Vamos lá mano Rapaziada Eu lembro que eu matei mano Eu não vi pra onde que correu Aqui mano Olha aí rapaziada Deixa eu puxar ela dali Vamos lá Essa daqui eu acho que é venenosa mano Essas bichinhas tem um veneno Rapaziada Eu falei Eu Falei rapaziada Eu falei Que eu só acabava esse vídeo Quando eu matasse E eu matei mano Olha aí Vocês podem ver Bem pertinho da câmera Eu ainda erro Tá vendo? Esse aqui é meu nível de habilidade Ó Vamos botar ela aí Olha aí rapaziada Tiro pegou bem aqui na boca dela E é isso Bom rapaziada Depois de 10 horas gravando vídeo aqui mano Eu falei que eu só terminava Quando eu matasse alguma coisa Tô todo suado O capacete tá aqui Mas eu matei mano Eu sei que a gravação não ficou muito boa galera Porque eu não tenho GoPro ainda Eu não tenho nada Eu tô prendendo o celular no capacete com fita mano Tipo é milagre ter funcionado mano Vou mostrar pra vocês A minha recompensa Bom rapaziada mano Aqui tá o calango que eu matei Tá? É um calango em filhote Meio que é uma lagartixa Velho eu tô com medo de pegar Se liga no rabo desse calango mano Tem spin velho Tá ligado? É um calango normal mano É um calango meio que Venenoso Aquelas lagartixas Tá com o olho aberto ainda mano O medo disso aqui tipo Do nada começa a sair rapaziada É mano Sinto muito Mas eu vou ter que te executar Mano Você tá no vivo ou não Eu tenho que ter a certeza Que você tá morta Vamos lá rapaziada Pronto mano Executada com sucesso Bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje mano Caçando calango com a minha iSoft Tá? Finalmente matei alguma coisa Já tentei gravar esse vídeo Umas milhões de vezes Não tinha caçado nada Mas eu consegui Os calangos grandes Infelizmente não consegui matar Consegui só esse pequeno Porque ele mano Seis vira Ele tava dando bobeira Ele ficou parado Eu atirei tipo Umas 5, 6 vezes E ele ficou lá Paradão mano Uma hora certa mano Se você ficar parado Uma hora O tiro pega Que frase merda Tanto faz Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Rumo a 6.500 inscritos E é isso mano Ativa o sininho Pra você não perder Os próximos vídeos Me segue no Instagram Que tá aí na descrição E é isso Você não foi páreo Para mim Rapaziada mano Matei a bicha Mas agora a bicha Tá tendo um AVC Uma convulsão Do nada Agora eu tô com medo De como é que eu vou tirar A Thumb De como é que eu fiz aí Eu tô com medo De como é que eu fiz aí